Criar no Piauí a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Foi esse o objetivo desta audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa com proposição do deputado doutor Hélio Oliveira do PR. Nós queremos aqui dar a possibilidade que o Piauí tenha uma outra vertente no sentido de recuperar os nossos apenados. A APAC está exatamente possibilitando que aqueles presos que preenchem determinados pré-requisitos encaminhados pelo juiz de execução penal, ele possa ser resgatado do sistema prisional e estar nessas associações, que é uma entidade privada que vai ter naturalmente parcerias com o Estado, com outras entidades privadas, com a sociedade, com o grupo de voluntariado, com o judiciário, com a OAB, com todas essas instituições que têm relação direta em relação ao sistema prisional. E esses presos vão ser resgatados do sistema e vão ser colocados sob a responsabilidade dessa APAC. Na audiência, representantes de entidades que defendem a ideia. Entre eles, o juiz de execuções penais, Vidal de Freitas. Trabalhar essas pessoas dentro do sistema prisional, para que elas saiam para uma vida normal, honesta, é de grande importância, repito, para o combate à criminalidade e à violência, para evitar que mais pessoas sejam vítimas de crimes. Então, o presídio APAC é uma excelente forma disso, porque, inclusive, tem tido excelentes resultados nesse trabalho de reinserção social, inclusive, por causa do grau de responsabilidade que os apenados têm que ter. Eles participam também, inclusive, da parte de fiscalização, de acompanhamento da pena e estão sujeitos a ser sancionados, inclusive com a transferência para o presídio normal, no caso de não cumprirem. No vizinho município de Timon, a APAC já é uma realidade. Nós já estamos funcionando há seis anos em Timon e hoje a gente tem muita satisfação em dizer que só com a metodologia APAC a gente consegue fazer a execução da pena, tal qual é escrita na lei de execuções penais. A pena tem duas funções, uma que é de natureza punitiva e a outra ressocializadora. A metodologia APAC trabalha mais no caráter ressocializador da pena. Para Célio Luiz, coordenador da Fazenda da Paz, que trata de dependentes químicos, a ideia é bem-vinda pelo fato de dar oportunidade aos presos que já estão no submundo das drogas. Você vai dar a oportunidade dele fazer a sua progressão com uma transformação de vida. Em vez de ele estar nesse sistema normal aí, que infelizmente só destrói cada vez mais, ele se torna um criminoso cada vez com maior potencial e a APAC vai fazer o contrário. Ela vai dar a oportunidade do preso reconquistar sua vida por completo, com a família, com a escola, com o trabalho, com tudo que é necessário para o indivíduo viver bem na sociedade e a APAC vai trazer para ele. Para o secretário de Justiça, o Estado está se preparando para esta nova realidade. A ideia nossa é implantarmos esse modelo aqui no Piauí. Uma das etapas fundamentais é essa audiência pública, com a participação de instituições da Federação Nacional das APACs e a partir disso evoluirmos na constituição desse modelo APAC aqui no Piauí.